Sargento, explica pra gente hoje mais uma ação da Força Tática que logrou êxito em recuperar um veículo, produto de furto, celulares, joias e mais esse dinheiro. Como foi essa ação da Força Tática aqui na capital? Positivo. A Força Tática, após informações, conseguimos chegar até o autor dos roubos e encontramos com eles os objetos do crime e através de informações dele mesmo, ele falou que tinha vendido umas joias, chegamos até o comprador das joias e conseguimos recuperar também essas joias. E esse menor de idade, Sargento, ele já tem conhecimento, ele já era conhecido no meio policial pelas práticas de furto, de roubos na capital? Ele tem umas passagens, 33, que é crime com drogas e mais umas outras duas passagens. Então é uma pessoa que estava imbuída no crime e agora foi apresentada à autoridade policial? Positivo. Como foi que vocês chegaram até a essa residência e conseguiram lograr êxito em recuperar esses celulares e chegaram até o menor? Através de informações de vítimas que perderam o celular, chegamos até o autor. Mais uma vez, a ação da Força Tática no combate ao crime organizado, no combate aos meliantes que estão aí praticando vários delitos na capital. Sargento, qual o recado que o senhor pode passar para esses meliantes ou menor de idade ou já pessoas maiores de idade que escolheram esse lado para levar sua vida do lado do crime? Que a Força Tática está dia após dia nas ruas para defender a sociedade palmense, a coletividade e lutar contra o crime e levar os infratores a ser julgado pelos crimes que praticaram. Falamos aqui com o Sargento Neudson, Tático 90, aqui da Força Tática do 1º Batalhão, em mais uma ação que logrou êxito na recuperação de uma motocicleta e de mais aparelhos celulares que haviam sido roubados aqui na capital. A Ação da Força Tática do 1º Batalhão Obrigado.